O trabalho todo que você tem feito aí, muito valioso para a gente, viu? Opa, legal! Valeu, Marcelo. Vou compartilhar o vídeo aqui. Aí. Pode começar? Só um minutinho. Bom, então, pessoal, hoje a gente vai abrir com esse tema que a gente foi... Antes, no grupo, e a linguagem Rust foi um dos temas que a gente tinha colocado na lista, né? Felizmente, a gente... Eu tive a sorte de ter trabalhado com a Cecília. Ela fez mestrado comigo, na realidade, na UFU. E ela trabalhou esse tema de Rust para sistemas embarcados, para controladores mesmo. Então, ela tem bastante propriedade aí para mostrar para a gente como é que a linguagem funciona, quais são os problemas quando você vai para a parte embarcada, como é que você trabalha isso, tá? Sofreu bastante com a parte do Rust, porque ela pegou uma época da linguagem que era muito instável. Então, a linguagem estava mudando muito mesmo. Ela tinha coisas que funcionavam numa semana, passava outra, não dava certo mais. Mas foram evoluções, no fundo, positivas, né? Levou, realmente, a linguagem para um patamar melhor, tá? A Cecília hoje faz doutorado. Ela se apresenta aí depois melhor para vocês. Mas, de antemão, eu queria agradecer a disponibilidade dela em fazer isso, tá? E fazer essa apresentação para a gente. E, como sempre, ao Diego, né? E a toda a infraestrutura que ele tem provido aí para a gente, para que isso seja possível, tá? Muito obrigado a vocês dois. E aí, eu deixo você, então, no comando. Eu vou desligar tudo aqui. Vou ficar só observando as mensagens junto com o Diego. Diego, se você quiser colocar alguma coisa, fica à vontade também. Perfeito, não? Perfeito, Marcelo. Obrigado aí, agradeço. E sempre conta aí comigo e com a Unipac aí para poder sempre estar auxiliando aí no nosso grupo aí. E, Cecília, fica à vontade, pode iniciar. A palavra é sua. Tá. Oi, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Cecília. Eu queria começar agradecendo o convite do Marcelo e do Diego para falar um pouco sobre a linguagem Lush e o porquê que algumas pessoas me incluam nelas, acreditam que vai ser uma boa opção no contexto das atribuições embarcadas. Marcelo começou uma pequena apresentação de mim, mas já que está aqui, eu vou fazer aula também. Eu sou graduada em Engenharia Elétrica com ênfase em Engenharia da Computação. Antigo currículo da Engenharia Elétrica na UFO, formei em 2017. Fiz no estado com o Marcelo que o foco era a aplicação de Rush em microantuladores, mas focado em estratégias e modelos de programação. E atualmente eu faço doutorado, estou no primeiro ano de doutorado. Só que eu voltei para as aplicações em PC. O meu foco agora é sistema de dados, Big Data, Cloud, enfim. Tenho uma pitada de Rush nessa história toda também. Eu sou professor de software, gosto de linguagens, compuladores. O hardware é um negócio que a gente chuta. Eu separei essa apresentação em mais ou menos quatro partes. Eu quero começar com uma introdução, uma contextualização, apresentando um problema. E por que mais uma linguagem? Para que existe o Rush? O que é essa linguagem? E quais são as principais características? E como essas características são uma vantagem que ajudam a combater o problema que a gerou? Chegando, enfim, na aplicação Embarcados. Em termos bem gerais, o problema é a necessidade que a gente tem cada vez mais de linguagens mais seguras. Os softwares estão cada vez mais complexos. E os hardwares, para serem eficientes, menos compreensíveis. Concorrência, paralelismo, modelos de memória cada vez mais relaxados é uma realidade. Não é um luxo para meia dúzia de pessoas mais. E enquanto as linguagens de alto nível fizeram um trabalho ao longo dos anos, para tentar esconder todas essas características dos desenvolvedores, existir uma lacuna a nível de sistemas, ou baixo nível. A gente tem visto nos últimos anos um ressurgimento de algumas linguagens que tentam atacar essa lacuna. Rush é uma, Goal é outra, Dart, enfim, tem uma série de exemplos. E essas linguagens têm, de alguma forma, em seu colo a ideia de trazer segurança e determinismo em baixo nível. Rush é tão sério com isso que não existe comportamento definido, não existe o B em Safe Rush. Isso é feito com um grande volume de análises táticas, principalmente em termos de tipo e de acesso à memória. Eu gosto muito desse blog, que é resultado de uma pesquisa no Centro de Segurança da Microsoft, que eles apresentam, foi apresentado no meio do ano passado, teve muito orgulhinho, acho que algumas pessoas devem ter visto, em que eles apresentam que, apesar dos grandes esforços da Microsoft, enquanto companhia, investimentos em treinamento de pessoal, em ferramentas estáticas, de teste e de análise, a porcentagem de vulnerabilidades que são decorrentes do uso incorreto da memória se manteve constante ao longo dos anos, a piscina de 2006 a 2018. Então, eles são os grandes defensores de que a gente precisa atacar isso a nível de linguagem. Então, tem diversos produtos e novos projetos, principalmente dentro do Microsoft Research, que usam o Rust e, enfim, é mais ou menos nesse contexto que a linguagem surge. Enquanto, tradicionalmente, os projetistas de linguagem viam controle de rádio e segurança como características envolvidas em um trade-off, para ter uma você precisava abrir mão, pelo menos em parte da outra, a gente tenta enxergar a figura de outra forma. Claro que você abre mão de outras coisas, acho que a principal delas é a simplicidade do computador, o computador da XS é extremamente complicado. Faz diversos processos, diversas análises, mas o objetivo é ter o controle de rádio a nível de 6C++, mas com a confiabilidade de uma linguagem de alto nível como o Haskell. Esse é o atual logo. Tem uma época que esse logo mudava toda semana, da mesma forma que os programas quebravam, o logo mudava. E hoje ele foca muito na ideia de tratar a linguagem como uma ferramenta de empoderamento na construção de software, muito mais do que uma análise crua de a Rust é isso, a Rust é aquilo. A Rust é uma plataforma que você usa para construir software confiável e seguro. Os usos são qualquer lugar, basicamente qualquer lugar que você esperaria usar 6C++. Eu destaco o uso em cloud, com o WebAssembly Network, e o que nos interessa hoje, que é o uso em barcados. A linguagem surgiu como um projeto de um funcionário da Mozilla, mas que depois foi adotada pela fundação e modificada, principalmente fotocinada. A principal ideia era usar nos navegadores e nas enguinhas. Então, eles estavam construindo uma enguina experimental chamada Servo, mas, ao mesmo tempo, diversas partes do Firefox, enfim, da Spiderman, que estão sendo reconstruídas em Rust. A primeira versão, a estável da linguagem, foi lançada em 2015, em maio de 2015, é super recente. E o que já foi um dos logos da linguagem é confiável, rápida e produtiva, tem os três. Para mim, é uma das melhores definições de quais são as ambições de Rust enquanto linguagem. É que você não precisa abrir mão da confiabilidade para ser rápida e, ao mesmo tempo, que isso tudo seja... que você tenha uma contribuição de ecossistema e não perca em produtividade. Quando a gente fala de... A gente geralmente fala que ela é norteada por comunidade. Não existe a ideia de um comitê formal que se reúne anualmente ou bianualmente, enfim, para decidir os fundos da linguagem. É tudo discutido de forma ampla e aberta. Você tem uma organização social em... O que a gente chama de grupo de trabalho, mas é realmente uma organização social. Enfim, além do código ser aberto, é uma linguagem com discussões abertas. Qualquer um pode participar e contribuir. Se a gente fosse uma pessoa, nessa linha de tirinhas, ele seria seu funcionário mais preocupado com a sua segurança, a ponto de pedir para que você não fale enquanto está comendo para não engasgar. E isso é um tema muito constante. Todas as análises são extremamente conservadoras. O objetivo principal é que seu software seja seguro. Eu separei quatro características que vão permear essa apresentação. que é a existência de um sistema de tipos que é super poderoso, super de alto nível. É muito... É similar ao que você encontra em linguagens funcionais super clássicas, como o Haskell. Mas que é aliado com a ideia de apresentações de custo zero em tempo de execução, que foi super popularizado por ser mais mais, pelo Bion, que você não pague em execução pelo que você não precisa. Por exemplo, locação em RIP é explícita, você não tem um coletor de lixo, você não tem um coletor de rinitamento que você queira, o despacho é estático na maior parte dos lugares, enfim, essa série de características. E o que talvez seja o grande diferencial enquanto linguagem, que são os três sistemas que tornam o rinitamento muito safe. É um sistema de propriedade empréstimo em tempo de vida. Eu coloquei a parte de ferramentas que eu acho muito importante, porque o sentimento de colaboração e de comunidade precisa ser amparado, porque precisa ser fácil usar bibliotecas, precisa ser fácil consumir pacote das outras pessoas e documentar e comunicar com as outras. Então, as ferramentas de gerenciamento de pacote, construção de pacote, teste, documentação, linte, são muito importantes. Tem muito mais motivos para amar a linguagem, quanto é que foi. Ganhou pelo quarto ano consecutivo, então, e a pesquisa que o Stake of V4 faz, a linguagem mais amada pelos desenvolvedores. E eu queria destacar um poderosíssimo sistema de macros, que são muito úteis, muito difíceis que você faça um programa em dois que você não consuma um macro. Porque o print é um macro. Você tem quebra de padrão, você tem quebra de padrões, você tem diversas características que mudam funcionalismo com orientação a objetos que tornam a programação extremamente agradável. Muito importante no nosso caso, o controle, o tratamento de erro é explícito, não é lá, você, você não tem exceptions rodando no background, não é isso. Os erros de compulação são extremamente amigáveis, você quase pode programar fazendo errado e corrigindo como o compulador te fala para fazer e dentro da ideia de segurança em programas concorrentes, boa parte dos bugs encontrados na concorrência são impossíveis nos outros em tempo de compulação. Isso é muito conhecido na comunidade como concorrência sem medo. Tem um blog post homônimo a isso e apresenta, que é bem legal apresentando como todos os outros sistemas que a gente já tinha ajudam a gente atingir o distributivo. Eu separei nessa primeira parte um tempo para tratar em alguns aquelas quatro características de forma um pouco mais aprofundada antes de entrar nos embarcados. O primeiro sistema que eu coloquei foi como se comporta um sistema de tipos da linguagem e como que se reflete na construção das aplicações. Para começar, ele é estático, forte e estrutural, mas é inferido onde é possível. Você não tem perda de produtividade nesse sentido. E tem como principal conceito a ideia de traits, que seriam interfaces, embora não seja fácil no sentido de conhecer interfaces em Java, por exemplo. É para acompanhamento de comportamento. Eles são muito próximos de classes em Haskell. Então, quem vem do mundo funcional tem um pouquinho mais de facilidade de adaptar a essa parte. Toda vez que a gente fala desse nível de sistema de tipos, sempre cabe a frase que a lógica de negócios são os tipos e o computador te ajude a verificar as invarianças do seu programa. É super válido aqui. Os traits são importantes para a gente nessa apresentação porque eles são a base do sistema de polimorfismo da linguagem. De forma mais específica os polimorfismos em tempo de comprovação ou genérico ou genérico ou genérico que tem diversos nomes. Template não sei mais mais. E os traits para restringir o acesso ao genérico a somente os tipos que implementam a interface mínima necessária. Quem é familiar com o C++ deve estar fazendo uma analogia com concepts e para a gente o que eles atendem a um propósito em termos de implementação de como eles usaram é um pouco diferente. Separei um primeiro código não sei se está muito claro precisa aumentar a tela mas enfim Diego está dando para ver? Vou aumentar a letra Olha aqui está bom para mim mas se você quiser aumentar um pontinho aí o dois fica melhor Cecília menos que você tenha muito código na tela acho que tem um que tem muito código se alguém reclamar eu aumento só lembra que tem ah tá isso aqui é só a tela não dá para ver lá no slide beleza tá beleza eu criei uma função soma que ela é ela é genérica sobre qualquer tipo e eu estou usando dois objetos parece uma coisa super simples mas o que eu tento executar eu tenho um erro com o que eu vou me falando que ele não consegue adicionar T e T porque ele não consegue que o objeto que o tipo T que eu estou passando implementa o mínimo necessário que é ter a operação de missão para corrigir esse problema entra entra a ideia de colocar na interface que para que já aceita a função soma o tipo precisa saber o que é só os dois objetos agora funcionou somei meus dois números tenho um 46 se eu quiser fazer algo mais complicado eu quero usar essa função genérica para uma estrutura que eu defini só interromper um segundo acho que porque a gente tem um público bem diverso e eu sei que você é especialista você acha que todo mundo está no seu nível mas a gente não está não eu estou me incluindo nesse time e para quem não conhece a linguagem a Cecília já eu acredito que ela vai falar isso mais detalhadamente depois mas o retorno é implícito da soma está vendo que tem dois objetos não existe um return é só para comentar isso para eles é um é um adoçamento sintático de que você pode usar sem o sem o ponto e vírgula isso vira uma expressão que a expressão já é avaliada mas eu poderia ter colocado um return aqui mas é usual que se possível a gente use nesse padrão não tem muitos detalhes no código acho que eu vou comentar um pouquinho melhor tá eu defini uma estrutura que eu chamei de ponto 2D que é muito parecido como eu defini uma estrutura em C com dois inteiros um X e um Y e eu quero tentar usar a minha função de soma para somar dois pontos se eu tento fazer isso eu tenho mais um erro de compilação ele me fala que ele não consegue somar meus dois pontos que ele não tem porque esses dois pontos porque para esses dois pontos não foi definido a operação de edição e a implementação de um passo a implementação de uma interface é feita num bloquinho de implementação então eu estou implementando a operação de edição com o meu ponto 2D eu estou falando X com X Y com Y então agora eu tenho eu tenho o resultado que era esperado o segundo grande sistema e conceito é o conceito de propriedade esse já é mais particular hoje talvez seja um grande diferencial é um linguagem em termos comerciais que não seja acadêmico que emprega um sistema nesse tipo e a ideia é controlar o acesso aos recursos enquanto tipo em termos formais de computação é controlar as operações de um de um recurso ou no chip controla o acesso a um a um recurso para a gente interessa o recurso memória então tudo que eu vou falar é relacionado com variáveis e memória mas a gente usa o mesmo conceito para controlar portas de rede enfim é recurso eu acho então no caso qualquer variável ela tem um dono atrelado a sua criação e o que o compilador faz é ficar acompanhando esse durante toda a vida do programa e quando esse dono e quando acaba o escopo desse dono ele se encarrega de liberar o recurso então é eu não preciso chamar o free para liberar uma variável porque o compilador vai fazer para mim mas ao mesmo tempo não tenho nenhum sistema rodando um background que está fazendo o acesso a memória que seria como seria tradicional no coletor de lixo como em você enquanto dono de um recurso como na vida real você pode escolher emprestar esse recurso e aí surge o conceito das referências só que é importante dizer que no momento que você tem mutabilidade em inglês você tem exclusividade então se você em algum momento passa impressa seu objeto mutavelmente essa referência precisa ser única eu separei mais um eu separei mais um eu separei mais um código que eu tenho a main de novo e agora eu estou criando uma string s e um número 42 e eu já mei uma função e eu estou criando uma função que eu chamei sbunnervship e eu estou passando s número eu quero fazer uma coisa muito simples que é imprimir o valor de s do número depois que eu chamei essa parece um erro de compilação legal que ele fala que que eu não consigo imprimir s aqui eu movi que eu movi s para dentro dessa função que eu chamei de sbunnervship e como essa função terminou aqui ela se encarregou de liberar o recurso que era a variável s o mesmo não aconteceu com o número em causa da ideia de tipos copiáveis e tipos movíveis de maneira bem simplificada tudo que é barato você copiar tudo que é barato completamente copiar como um número um booleano qualquer coisa nesse sentido você passa um objeto você passa uma no objeto e qual coisa que é copiar como seria um string quando você passa esse objeto você está movendo esse objeto para um novo contexto o que eu podia fazer era copiar deixa eu colocar um um clone seria um cop e beleza eu consigo eu consigo imprimir meu s depois de ter chamado a ação e depois de ter transferido o ownership porque eu criei um novo objeto e esse novo s que foi para dentro dessa função só que nem sempre é isso que a gente quer e para isso que existe a referência nesse caso eu não estou tentando meu objeto s eu estou passando eu estou emprestando ele por um tempo essa função que recebe uma referência em cima do dele e eu consigo a minha função conseguiria usar o s o tempo de duração dela e eu consigo eu continuo e a main continua tendo o controle sobre ele é legal ver que se você quiser fazer alguma coisa que seja se eu tentar modificar o valor desse s que eu passei como uma referência que não era mutável eu tenho uma população se eu conseguir mutacionar o meu s eu preciso passar uma referência mutável que está clícita na interface da função esse código é um pouquinho mais complicado mas em termos gerais era isso que eu queria mostrar controlar a ideia de que a partir do momento que você tem mutabilidade você tem exclusividade é a atividade do controle do checador de referência e do tempo de vida você tem que programar tentando convencer o programador que você está fazendo é seguro de que hora nenhuma você tem alguma condição que pode levar a condição de corrida no seu programa ao mesmo tempo o sistema de lifetime está aí para garantir que as referências não duram mais do que o recurso ao qual elas se referem então você não tem mais aquele famoso após a liberação está comum em C fiz mais um programinha simples para isso agora eu só tenho meu mesmo S e eu estou criando duas referências que são imutáveis S1 e S2 estou passando S2 para uma função qualquer que espera uma referência então eu não tenho nenhum problema com esse código a partir do momento que eu por exemplo tente criar S2 como imutável aparece um pop-up de você não pode fazer isso porque eu já tenho S1 que era imutável outra coisa legal se por exemplo eu resolver eu mantenho meu S1 mas agora eu resolvi chamar passar meu S para aquela mesma função que recebe a propriedade você tentar rodar isso ele me dá o mesmo erro você não pode usar isso aqui você não pode usar S1 aqui porque S1 se refere a S e a vida de S morreu quando depois que eu chamei a função de receber de transferência de propriedade sei que eu falei um pouco rápido de tudo mas espero que tenha dado uma visão pelo menos geral do que significa esses grandes sistemas em hoje e porque eles são realmente um grande diferencial e porque eles realmente ajudam a evitar uma série de problemas que são em 6 e mais mais pode ter ficado parecendo que as minhas aplicações vão como é que eu vou produzir isso de barcado como é que eu vou usar isso no encanto de alto nível nessa próxima sessão eu quero mostrar que não que tudo que a gente usou até aqui de alguma forma vai ser traduzido para a construção de filmes seguros por questão de escopo eu sei que quando a gente fala de barcado a gente está falando de uma ampla gama de soluções e ferramentas para resolver esse problema o meu foco aqui é o uso de computadores bare metal que tem algumas características para suar esse tipo de plataforma que diferenciam de quando você quer usar um pequeno computador computador com Linux embarcado tipo uma Raspberry Pi vou usar para todos os nossos demos uma Discovery Line 4 um 4 super conhecido enfim vamos dar início claro quando a gente fala de de tem um grande volume um grande uma ampla aspecto muito amplo de como você pode solucionar um único problema e tudo que eu vou apresentar aqui é resultado de dos esforços que são capitaneados por um daqueles grupos de trabalho que é o grupo de trabalho de Rio de Janeiro que tenta unir esforços com o objetivo comum que é tentar prover uma experiência de desenvolvimento que se aproxime do desenvolvimento do PC que por mais que a gente esteja em plataformas com recursos super limitados a gente não perca segurança eficiência e produtividade que são centrais à linguagem além de documentação tutoriais e escrita dos padrões de design a principal uma das principais funciona aí uma das principais atividades desse grupo de trabalho é a definição que se chama de embedded hall que seria a definição de interfaces e contratos entre quem implementa suporte a uma plataforma a quem constrói drivers e a quem está consumindo isso tudo a nível de ação como se a gente colocasse o nível de administração de hardware em termos de interface entre a implementação em hardware e a aplicação e suporte de uma placa para com isso ter reuso de código e portabilidade como eu falei quando você usa você tem que estar preparado para saber que dificilmente vai fazer alguma coisa sozinho a ideia e é super encorajado é o compartilhamento e a composição em termos de cortes ou como a gente chama de crates dentro do ecossistema de rush embarcado cataneado pelo grupo de trabalho as funcionalidades estão mais ou menos divididas nessas quatro grandes grupos de pacotes os demos que eu vou mostrar eles vão conseguir a nível de administração de rol não quis não quis usar eu até achei um crates que abstraia a placa como um todo e não só o microcontrolador mas eu preferiria usar a nível passando um pouquinho pelas atribuições de cada um desses pacotes a gente a gente tem um acesso ao microcontrolador separado em acesso ao processador que fica sob responsabilidade dos crates que abstraem a arquitetura nesse caso a gente vai usar dois o Cortex-M e o Cortex-MR e os periféricos estão abstraídos por um pacote de acesso aos periféricos que nesse caso chama STM32F4 até esse nível seria programação a nível de registros CMC e abstraindo esses dois a gente tem o a gente tem o ROL esse pac é normalmente autogerado então no caso do ecossistema ST a partir daqueles arquivos SVD e o ROL em outra parte ele é construído de forma a embutir o máximo de padrões de design possíveis para que enquanto aplicação o que para a maior parte das pessoas o que para a maior parte das linguagens seria padrão de design para a gente é padrão de linguagem primeiro exemplo é é o ROL é o é o que está começando a fazer alguma coisa em micro controlador eu quero atender um LED vermelho dessa placa está aqui o programa os mais atentos perceberam que tem algumas referências quando comparado com com os outros programas que eu tinha mostrado que são focados para PC mas eu quero ignorá-las por enquanto e focar no que está dentro da da função principal mais uma vez tudo em termos de design de como que as interfaces e as APIs foram construídas é a forma como como os envolvidos com a definição resolveram criar pode parecer estranho algumas coisas não fazem muito sentido mas faz sentido quando você pensa que isso está está dentro e que isso tenta imitar em partes algumas interfaces que já são conhecidas na linguagem aí eu criei uma variável que eu chamei de DP para você acessar os periféricos do dispositivo e o que está rodando internamente a essa take tem um singleton lá para garantir que essa melhor variável é o único ponto de acesso seguro aos registros dos periféricos tudo construído para que a gente consiga enganar o computador para que ele consiga por mais que a gente esteja trabalhando só com modias e registros que são completamente a gente consiga enganar o computador para que ele consiga traquear a propriedade a mutabilidade de uma forma bem inteligente eu estou quebrando o meu GPIOD o meu periférico de entrada e saída de propósito geral de empinos independentes que eu vou usar e eu estou configurando o pino 14 como uma uma saída para os pulos que eu estou chamando de LED e esse LED eu estou dando um set high para mudar para nível lógico deixa eu tentar só para mostrar que funciona eu estou realmente rodando aquele código e o meu LED acendeu mas o que eu quero focar é em como como o computador pode entrar nessa história como que aquele sistema de como que o polimorfismo que a gente viu lá no começo como que o traqueamento de propriedade e empréstimo também funcionam a nível de aplicação embarcada a primeira coisa que eu vou fazer é que eu estou chamando de LED mas que eu configurei errado que eu estou configurando ele como uma entrada em o op se eu tentar é separ para para high eu tenho eu tenho um erro de compulação que basicamente me fala que esse método set high é como a minha soma e ele espera que um tipo para ser um tipo para ser mandado para high ele seja um tipo de saída e o meu LED 2 é uma entrada então eu não posso fazer isso uma outra coisa que é legal é que se eu tentar duplamente configurar o pino 14 primeiro como uma saída e depois com a entrada eu tenho um outro erro que ele me fala é um erro muito próximo ao que a gente teve que eu tentei usar S depois de ter chamado a função de recebe o meu chip ele me fala que eu não posso fazer isso porque a forma como essa função de configuração de pino de saída foi construída ela recebe o PD14 e consome ele então qualquer tentativa posterior de uso do PD14 termina porque o valor já já foi previamente movido e por último eu quero configurar o meu LED2 como uma saída só que dessa vez com outra topologia e para mostrar que realmente o quanto que eu passe o que é um pino de saída a minha sete raios funciona agora eu saio um pouco da main e analisando o entorno porque que tem esse monte de hashtag aqui que não tinha nas minhas aplicações do PC essa parte do meio é só um equivalente a um importe eu estou importando os pacotes que são necessários isso tem muito a ver com a forma como os projetistas dividiram as funcionalidades da linguagem dividida em uma biblioteca core e uma biblioteca padrão tudo que é agnóstico a plataforma e é conceito básico está no core tudo que é específico a uma plataforma ou um sistema operacional fica na STD a STD controla uma controla boa parte da vida de uma aplicação normal para o PC e provém estrutura de dados thread enfim tudo isso que está intimamente ligado ao SO mas a gente não tem um SO então é por isso que a nossa aplicação começa com uma informação para o computador de não isso aqui não é uma aplicação que vai ser linkada com a biblioteca padrão então é uma chave que algumas coisas vão ser diferentes da forma como foi feito o protótipo da MEN ele é ele é sempre é uma função sem retorno só no caso das aplicações embarcadas a gente não tem um SO então é que a função principal enfim que a aplicação e por isso não é não existe uma maneira instável de sobrescrever a MEN para que ela tenha assinatura de forma que essa função nunca termina aí existem artimanhas uma dessas artimanhas é esse macro que se chama SPY que qualquer coisa que quiser espera que você decore alguma função do seu programa com esse macro e ele vai transformar essa função de forma que ela seja chamada após a inicialização da RAM dentro do fluxo de reset e por último o que está aqui embaixo é tão um conceito que é particular está aqui porque é uma coisa que o controlador espera de que do que fazer em caso é um erro interminável isso a gente chama de PANIC como isso é normalmente implantado e definido pela SCD e a gente não tem a SCD precisa ser definida a nível de aplicação então eu também estou usando um empate para fazer isso o que acho mais interessante é como que a gente incorpora aquela de concorrência sem medo a nível de embarcados eu separei uma outra aplicação que por cima ela tem a mesma a mesma estrutura com um monte de outros pacotes importados mas enfim a única coisa que eu coloquei a mais foi que agora eu criei uma nova função para substituir o comportamento da interrupção de interrupção externa da quarta um eu estava olhando a discussão ontem no grupo achei legal colocar isso aqui de como usar como usar variáveis como que é feito toda a estrutura de concorrência a nível de embarcada em 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 é seguro de variáveis estáticas mesmo dentro de um contexto de manipulador de interrupção ou dentro da main porque eu tenho garantias que não há entrada se eu tentar se eu tentar chamar aquela função o computador me fala que ela não existe porque por mais que aparentemente eu estou definindo o que isso vira lá atrás não é chamável por outras partes do código então eu posso criar um lado interno a que é estático ou seja que vai preservar o valor entre chamadas e usá-lo sem sem grandes problemas o problema começa na hora que eu tento fazer a mesma coisa mas compartilhando isso entre diferentes contextos de aquela mesma variável state está tudo maiúsculo só por uma convenção que convencionalmente variáveis globais são completamente com outra maiúscula mas é a mesma ideia então booleano comecei com o falso se eu tentar essa variável da forma que eu tinha quando ela era local eu tenho um erro porque o computador me fala que ele não consegue garantir que não há corrida de espaço quando eu faço isso então que por ele eu não posso fazer existem maneiras de contornar isso você colocar num safe mas a gente não vai entrar nesse médio eu planeiro de segura de compartilhar variáveis entre os manipuladores para fazer isso eu preciso de alguma coisa que o computador saiba que seguramente compartilhável esse exemplo seria o uso de variáveis atômicas agora eu criei um estado que ele é uma variável atômica e para usá-lo preciso seguir a API de como funciona os variáveis atômicas em brush mas enfim que agora eu consigo ter um estado que ele é compartilhável entre qualquer contexto de execução de maneira segura só que isso é muito restritivo primeiro preciso que a plataforma suporte não é verdade para um Cortex-en zero e eu só consigo compartilhar algo que seja propriamente atômico que é booleano e teia do vai para compartilhar coisas que sejam mais complicadas do que isso a história fica bem maior e realmente preciso começar a usar funcionalidades mais avançadas para a gente eu vou usar o clássico exclusão mútua e esse tipo parece muito assustador mas eu preciso esconder o fato de que em tempo de execução vão existir mais de um dono embora não seja ao mesmo tempo numa estrutura que é o avançado que seria um half-sell mas no final das contas eu tenho o meu P14 que está configurado como uma saída em push pull o legal da interface do mutex que foi definida para ser usada no Cortex-M vocês podem ver que cortei o mutex do Cortex-M é que a interface foi a API foi feita de uma forma a prover uma série de seguranças eu só consigo pegar uma eu só consigo usar um mutex se eu tiver um token de sessão crítica que é criado quando eu acabo com quando eu dou um free de interrupção quando eu desligo todas as interrupções sei que é um pouco diferente do lock tradicional eu acho até que talvez o nome não não ajude muito porque a gente tem uma associação com o que é um mutex em todas as outras linguagens mas a ideia é que eu tenho o eu tenho o lock do meu led enquanto a acessão crítica que eu criei para pegar o bottom e a partir daqui eu consigo usar por exemplo o led que eu defini na minha main essa aplicação é mais complicada eu até pensei se se vale a pena entrar nesse nível e mostrar uma aplicação tão complicada assim mesmo com pouco tempo mas eu acho que é legal mostrar para mostrar o poder e o realmente como aqueles sistemas que parecem tão longe da nossa realidade podem ser úteis no nosso mundo que seria o mundo dos sistemas embarcados é uma micelã de conceitos externos tudo isso é tudo isso é muito fácil de usar eu não usei nenhuma ferramenta auxiliar eu não tenho não tenho make-feel disso eu usei o próprio generador de pacote de linguagem é tudo feito via carro e a pós-compulação ela vem quase de graça a partir do momento que o Rush usa a LLVN de compulação é um projeto interessantíssimo então todas as plataformas que são suportadas pela LLVN tudo que o Clang suporta por exemplo tem grandes chances de ser suportado por e o uso é uma mera ação de uma nova plataforma acho que é legal falar que com isso a gente ganha todas as as otimizações que foram desenvolvidas por todas as linguagens que usam a LLVN então você pode esperar uma performance que seja muito similar a do Clang toda a linkagem é escondida da aplicação ela fica a carne desse pacote que é o RT que controla toda a parte de runtime da aplicação e espera-se somente que você passe as duas seções de memórias que seria o tamanho e a origem da flash da RAM você pode opcionalmente passar por exemplo o endereço do stack e o build como eu tinha falado ele é inteiro a nível de cargo eu não preciso instalar nada nada exterior eu não preciso me preocupar em qual gente falou que eu vou usar e para facilitar a vida a gente coloca um arquivinho de configuração só para garantir que ele está fazendo a costumplação e passando uma uma flag que ele procurar esse arquivo de link que está dentro do Cortex-RT que lá dentro vai chamar o nosso arquivo da definição da memória mas é legal perceber que você fez isso aqui uma vez para todas as aplicações e esquece eu toquei em assuntos completos eu toquei de forma muito superficial até mais rápido do que devia mas tem tanta coisa interessante tem tanta coisa legal para mostrar que eu queria dar uma pincelada geral para pelo menos necessitar a curiosidade no maior número de pessoas possíveis para que cada um no seu tempo possa procurar possa descobrir possa sofrer um pouquinho com a linguagem tem muito mais periféricos tem muito mais abstações eu peguei o mais simples o mais simples que eu consigo pensar e eu fui completamente focado no ecossistema Arm Cortex-M mais específico ainda para esse processador quando você sai disso você vai ter algumas diferenças e a minha ideia foi usar todas as ferramentas e conceitos a nível de aplicação não entrar em detalhes de como que isso foi feito mas tudo isso que eu mostrei pode não se enquadrar muito bem no que você quer fazer então aí você precisa descer um nível a mais de abstração e começar a olhar como que isso tudo funciona por debaixo dos planos você tem uma comunidade muito ativa tem alguma tem uma galera mexendo com isso você tem várias ferramentas e bibliotecas auxiliares que vale a pena usar tem algumas coisas de teste que são legais tem coisas para você verificar as chamadas das funções enfim tem uma série de ferramentas auxiliares que são bem interessantes e o que eu particularmente acho extremamente interessante é como aplicar novos modelos para lidar com isso em nível vocês viram para fazer uma coisa tão simples como acender na interrupção de um botão o quão difícil foi mas é pouquíssimo usual que a gente faça alguma coisa que use interrupção nesse nível quase todo mundo usa alguma alguma ferramenta assim eu coloquei o o de corrotinas a nível de linguagem o async async é o wait que é muito legal acho que pode ser muito útil para aplicações que não tenham requisitos tão formais de tempo real e uma das plataformas que eu acho genial que é o RTIC o antigo RTFM que trabalha a nível de manipulador mas tem um modelo de computação acima que é fantástico mas muito muito a pena olhar quem se interessar e sempre a ideia do tempo real mais clássico como todo mundo conhece eu já vi algumas iniciativas algumas pessoas falando de bindings para sistemas mais usuais para RTOS para Nux mas sendo muito sincero eu nunca vi um esforço muito generalizado nesse lado o que eu já vi tem muita gente usando é um novo um novo RTOS que chama Tokyo S começou como para Stanford eu acho mas ele é ele é inteiramente em inglês também é muito interessante para quem gosta da ideia de mais nível de thread para concluir eu queria espero que tenha convencido alguém de que eu achei realmente pequeno, rápido e seguro o suficiente para ser uma opção do que é hoje um super restrito mercado de sistemas embarcados eu sei que é uma experiência muito diferente enquanto linguagem para quem vem para quem está acostumado só com ser você tem uma curva de aprendizado que é muito citada quase todo mundo que tenta aprender hoje mas que depois que você passa por esse calvário o canal de cá é bem legal assim depois que você passa pelo período de trevas e fica na linguagem você começa a ser um defensor e apaixonado por acho que vai aqueles pontos de ressalva de que talvez seja um pouco cedo para uso em produção porque o ecossistema não é nem de perto tão maduro como as alternativas que seria sei mais e que você ainda tem muita você ainda tem você não tem muito não tem suporte de fabricante de grandes players no mercado mas para quem viu isso como eu vi há três anos atrás é impressionante o que a gente conseguiu fazer em dois anos então eu realmente acredito que se a gente continuar tentando isso pode ir muito longe era isso eu sei que foi muito corrido peço desculpas podia ter perdido um pouco mais de tempo nas aplicações mas eu tinha tanta coisa para falar em meia hora que eu realmente queria incitar mais mais pessoas a procurarem mais bom era isso Cílio muito obrigado pela apresentação realmente o tema é extenso eu acho que dá para a gente ficar aqui a tarde inteira se você fosse começar realmente do zero como é que monta quais são as estruturas detalhar aqueles crates o que acontece antes daquele main como que a inicialização do córtex no caso que foi o exemplo que você deu acontece então não dá mesmo não é um curso de Rust é uma introdução e como que isso está inserido dentro da área de sistemas embarcados de uma maneira geral eu acho que a linguagem é sensacional a gente é bem partidário apesar de eu ter usado particularmente pouco mas ela resolve vários problemas que a gente tem no dia a dia de sistemas embarcados a gente tentou você tentou mostrar alguns deles como o OneWeChip a parte de alocação que nem entrou a fundo mas os modelos de alocação como é que o Rust trata isso como é que ele usa a pilha tem uns livros bons que discutem isso modularização lifetime então tem muita coisa que é aplicável e que eu acho legal que é sem você ter aquele custo pagando preço na execução seu binário não é um binário monstruoso e você tem uma compilação que é complexa mas ela te dá algo ali uma abstração sem custo como eles chamam a frase famosa eu queria que abri então para a pergunta e uma que eu já tinha colocado aqui na lista é sobre tamanho do executável final eu lembro que a gente perdeu muito tempo nisso eu queria que você comentasse primeiro inicialmente como é que fica o binário final se ele é muito maior ou menor quando a gente compara com o C acho que a gente realmente perdeu um tempo nisso perdeu um tempo em como é que a gente ia comparar isso em que nível de C que a gente ia fazer para ser uma comparação justa o que eu gosto de citar muito é que pelo menos para aplicações mais simples todos todos aqueles conceitos de alto nível vão desaparecer depois que eles saem da linguagem intermediária da LLVM a ideia é que seja muito similar a uma performance do claim agora cabe aspas de o pão de comparação entre isso e um GCC da vida que aí vem um outro mundo já vi muita gente comparando principalmente em termos de aplicação para o PC e depende um pouco da metodologia da aplicação eu já vi aplicações que o Lush ganha e eu vi aplicações que o C ganha então acho que depende acho que vale uma análise para a sua aplicação se você tem uma ideia de quanto que seria isso em C e depois que você faz em Lush e compara a gente só complementando a gente perdeu muito tempo fazendo desassembly de código para vocês saberem porque essa curiosidade que foi colocada era minha desde o início porque não adianta a gente dar uma solução mas que custa sei lá cinco vezes mais em termos binários a gente não consegue vender a ideia se você fizer isso mas não é o que a gente vê não o custo do assembly é um pouco maior pelo tratativo que a gente tem é um dos adicionais que a gente tem mas não é nada do outro mundo você vê lá que é algo enxuto o compilador tem um papel fantástico mesmo na hora de gerar o código bom tem outras perguntas aqui deixa eu ver qual que era a mais antiga tem uma pessoa perguntando aqui o Jonathan está perguntando se é possível utilizar o ecossistema atual feito em C o Halder do STM e somente realizar bindings entre o código dele em Rust ou seja fazer uma mistura de C e Rust num programa essa pergunta é super comum dentro do ecossistema a aplicação para PC é muito usual a gente não jogar fora tudo que tem em C e construir esses bindings e tentar fazer uma capinha safe em cima para conseguir usar em Rust tem até um monte de ferramenta que gera esse binding automático no contexto de um barato sendo muito sincera eu nunca vi esforços nessa eleição porque de todo jeito a construção do hall seria necessária do lado de cá e como a gente tem ferramentas para gerar o acesso aos periféricos e com APIs que fazem até mais sentido eu não sei se valeria a pena todo esse esforço porque você tem que fazer de todo jeito então acho que você está adicionando complexidade no seu processo entendi tá outra coisa eu esqueci eu acabei pulando uma pergunta que era o Fernando o Fernando perguntou se você já usou esse algum projeto embarcado eu usei enquanto enquanto pesquisa certo a gente fez algumas a gente fez algumas aplicações durante o o mestrado a ideia era era rodar um robôzinho de competição de futebol de robôs a gente controlava motor fazia algumas coisinhas bobas mas como o meu foco era era mais essa parte de modelos e ferramentas para aproximar isso e era uma iniciação científica que eu usufruí a gente não tem uma atenção muito importantes então é impressionante o que eu consigo te citar é que eu consigo te apontar alguns projetos interessantes de pessoas que estão usando em projetos sérios tem algumas empresas tem algumas startups francesas que usam em produção e você tem uma startup alemã que é o Ferries que eles realmente usam para projetos sérios para coisas grandes e eu particularmente nunca fiz nada muito grande nada que fosse além de exemplos tá o Matheus Catarino está fazendo uma pergunta bem interessante aqui quais as boas práticas em Rust Cecília que você recomendaria para usar em sistemas embarcados o que deveria evitar o que se deveria evitar tá eu acho que para esse caso as boas práticas realmente são são os artifícios e ideias difundidas pelo trabalho eu participei de algumas discussões e a gente teve muito muito pensamento foi colocado na hora de montar essas APIs na hora de fazer alguma coisa que criar aquele split por exemplo que não pode parecer tão lógico então em termos de boa prática de programação está muito linkado ao uso das plataformas porque elas vão te dar boa parte dos padrões de design que você precisa para programar em termos de embarcados práticas ruins eu sempre acho que é uma prática ruim quando você começa a depender muito de partes e blocos que sejam que você desabilita as edificações do computador então se você está partindo para um lado na aplicação que você começou a ficar preso que as adaptações não estão te ajudando você está começando a fazer as coisas mais na mão muito unsafe eu acho que é uma hora de repensar porque é uma saída mais interessante beleza o Eric ele está perguntando aqui se o Rust possui recursos para usufruir dos modos de low power dos córtex M0 plus a gente usava eu poderia responder mas eu acho que você que é palestrante se você quiser responder a gente usava é porque na realidade quando você exporta o modelo do processador os periféricos via SVD você tem acesso aos registros todos então não que necessariamente ele tenha algo diferenciado para isso ele vai usar o que tem no registro não tem muita diferença disso agora se a pergunta foi mais no sentido se alguém criou um crate que trabalha os modos aí não sei provavelmente deve ter gente trabalhando mas não tem muita diferença acesso ao recurso do microcontrolador como se faria em C normalmente bom o Jonas está perguntando agora que em relação ao tempo de desenvolvimento o Rust tem uma filosofia diferente das linguagens clássicas aplicações em Rust demoram mais para serem desenvolvidas do que em C C++ fiz também né o que eu vou te falar o que eu posso te falar é pura experiência e relato de outras pessoas e outras equipes que estão fazendo essa transição eu vi um relato de um projeto da Amazon chama FireCur que é roda por trás dos lâmpadas em que o cara estava relatando como que foi essa parte de como é que ele saia de ser mais e mais e foram para hoje o que todo mundo relata é que por um mês duas semanas enfim depende um pouquinho do seu nível é um terror você é nada produtivo você passa o tempo inteiro brigando com o Body Jack tentando convencer que você está certo que você fez sua vida inteira e ele te fala não você está errado você não pode fazer isso não é seguro mas que depois disso depois desse período de quarentena você é até mais produtivo é claro aí acho que vai da experiência pessoal eu sou extremamente fã eu sou hoje eu tenho certeza que eu sou bem mais produtivo do que eu seria em ser mais nós ah é? nossa já migrou tanto assim enfim eu acho que a curva de início é muito difícil mesmo mas superando aí você ganha um pouco de velocidade é que a gente fica ali brigando com a forma de fazer antiga e não é igual eu quero fazer algo que parece uma classe não é exatamente uma classe do jeito que você está acostumado a macro é diferente é mais poderosa tem outros recursos o procedimento então você fica numa briga que enquanto você não abre os braços aceita e segue eu acho que fica difícil enquanto você não entende os novos modelos de se fazer a mesma coisa de outro jeito bom você precisa tocar a chave é pois é realmente precisa tocar a chave deixa eu ver aqui tem mais uma pergunta ou duas aqui olha o DJ2BP503 entrou com uma sigla aqui não sei o que é isso pelo que entendi usando o Roast você aumentaria tempo de desenvolvimento para economizar tempo de manutenção mas não sei se isso seria tão interessante para o mercado visto que muita empresa luta justamente consertando bugs inclusive os dela mesmo existe alguma outra vantagem da utilização do Roast? pá essa parte do 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 fazer um bug para corrigir depois eu vou deixar para ele acho que vou deixar para ele acho que toda a segurança de 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 quase na alma de pensar que eu estou fazendo uma aplicação que que é segura que não incorre em coisas básicas como feita a lei uso depois de liberação não é motivo suficiente mas eu acho que a parte de produtividade de ter um ter sistema de gerenciamento de pacote teste tudo entregado é acho que vale a pena comentar que a gente tem ok bugs que a gente está removendo no primeiro momento em tempo de compilação pela própria característica da linguagem agora tem bugs que você não vai conseguir remover que são coisas de de sistema a ideia que você pensou por exemplo está furada a linguagem vai funcionar então não vai ter como eliminar isso isso aí você não conserta pro linguagem a estratégia que você empregou mas ter algo que já no livro de linguagem seifa um data racing que é uma das grandes causas de problema é muito interessante acho que só isso já justificaria mesmo pensar em pelo menos ter um time ali trabalhando em paralelo isso que o Marcelo falou é muito interessante o que eu vejo o que eu vejo de experiência de muito lugar é que quase todo mundo começa com um pequeno time para algum produto em específico algo que realmente justifique isso começa do zero um poxy um servidor de alto desempenho alguma coisa assim e ninguém ninguém mais é louco de falar cancela isso aqui tudo vamos começar de novo vamos pegar essa aplicação que tem produção e reescrever em Lush não é essa a ideia tá bom próximo aqui da lista é é é é é é ainda sobre a cola entre Rust e C é possível utilizar funções feitas em C uma é em C que por exemplo não acessam o hardware mas resolvam algum problema por exemplo conversão de dados pode pode você tem você tem até esses bindings para para pegar o ponto H e exportar fazer toda uma matemática de FFI para que você consiga acessar em Lush eu acho que tinha mais uma é os desenvolvedores tem como plano a simplificação da sintaxe da linguagem eu queria adicionar nessa um pouco que você comentasse também qual que é o status atual né porque a gente viveu durante o seu trabalho nessa área uma turbulência muito grande né se isso hoje já está num ponto estável deixar isso para as pessoas claro tá bem mais estável que é o desespero que a gente passou quando eu comecei o Marcelo Lava no meu ano toda essa ideia não rodava no canal estável da linguagem ela tudo rodava no nível de NIGET então o que você rodava hoje o cara adicionava uma nova se passou dias tentando entender o que tinha sido feito ele adicionava uma nova funcionalidade que usava uma nova versão do controlador que invalidava aquilo todo o seu tempo era perdido desde desde o ano passado tudo isso roda no canal que precisa ser retocompatível então não tem mais nenhuma mudança brusca não tem mais nenhuma queda de que provoque aplicações a parar de funcionar do nada mas o que eu particularmente sinto é que a documentação ainda não chegou lá eu não acho que se você por mais que agora tenha um livro na minha plantinha tem um livro que eu acho muito bem escrito tenta explicar alguns conceitos que são que são escuros de maneira até bem bem simples mas eu sinceramente acho que se você tentar aprender só só lendo o livro você não tem quantidade você não tem o conteúdo necessário você ainda precisa descer a nível de abrir códigos e tentar ficar escovando como que isso realmente está funcionando lá embaixo beleza olha tem acho que a última pergunta pelo que eu estou acompanhando aqui no chat é do DJ2 de novo aqui qual o tempo médio de aprendizagem da linguagem para um proficiente em C é difícil também eu particularmente acho que varia muito dos conhecimentos que você tem fora do ser se você vem ou pelo menos passou por um tempo por um ráscoo da vida boa parte das dificuldades de lidar pelo menos com o sistema de tipos de lidar com os traços de como é que toda essa história funciona te elimina mas eu acho muito pessoal eu estava até olhando o que eles fazem uma pesquisa anual de para ter uma ideia de tal ecossistema e uma das perguntas é parecida com essa de quanto tempo você começa a se sentir produtivo e acho que também vai depender de um que é proficiente que é produtivo em termos de mas muita gente relata que em menos de um mês já conseguiu se acostumar e já está conseguindo programar bem se eu puder complementar a minha experiência eu acho que tem dois fatores sabe quando você não sabe nada só sabe ser eu acho que o degrau não é tão absurdo não é tão grande agora quando você sabe outras linguagens que são paradigmas parecidos eu acho que mais atrapalha que ajuda essa é a minha visão mas agora se você tem uma formação boa técnica conhece bem conceitualmente a área da computação eu acho que não é complexo mas muitas vezes as pessoas não conhecem os conceitos ou conhecem o conceito de outra linguagem aí ele não consegue fazer uma cola imediata rápida então o Rust é uma linguagem muito formal você tem que entender o que é ownership você tem que entender o que é lifetime essas coisas existem quando você é bem conceituado é rápido mas quando o conceito está atrelado a uma experiência prática muito grande em outra linguagem eu acho que acaba atrapalhando um pouco eu sofri bastante com isso concordo com você eu falo por mim que uma das minhas grandes dificuldades é que eu vim da engenharia eu vim elétrica com ênfase na engenharia da computação então quando eu começava a discutir coisas muito internas detalhes do sistema de tipos variância foi por um tempo muito difícil porque eu boiava foi foi essa da parte mais sombria do mestrado para ganhar bases de computação que eram necessárias para entender o que as pessoas estavam falando além do que estava na capilla ela é fundamental para programar embarcados pois é você pega o switch case do Rust vamos chamar de switch case que eu acho que fica mais fácil para quem programa em C ele faz um casamento padrão e aí se você não entende o que é um conceito de casamento padrão aquilo pode ser difícil de repente para você compreender a estrutura de informação então esse formalismo que ele acaba requerendo para você ter um conhecimento mais pleno e adaptar facilmente a linguagem que começa a ser um empecilho mas com certeza uma vez lá dentro você vai ser um programador com uma base técnica mais abrangente tem umas perguntas aqui agora ainda o Thales está perguntando se você pode falar um pouquinho sobre o Embedded Hall e a possibilidade de reuso de drivers isso eu acho que tem em relação com outras perguntas que estão fazendo aqui atrás sempre de reaproveitar ou não a parte do ser fazer ligações aí tem o Thales estava até comentando que talvez não sei se era ele agora eu perdi mas talvez fosse melhor reescrever mesmo você pode comentar um pouquinho do Embedded Hall o status o que você já usou acho que construir tudo do zero acesso e registro é triste né é muito triste é muito tempo aí realmente não vale a pena tem que programar nível de prestação de carga acho que é legal do Embedded Hall é que ele está passando por uma refaturação boa parte dele está sendo reescrito para substituir as APIs que eram íncronas por assim para depois suportar assim que a wait e a possibilidade de reuso tem muito a ver com aquela figura de ele ficar meio entre ser um contato entre a galera que está implementando e quem quem está reutilizando a parte de reuso de drivers em controladores é uma das grandes justificativas e é por isso que é tão importante que esses contatos que essas interfaces sejam bem pensadas e bem definidas porque senão você vai cair em problemas e muito pouco bom pessoal mais alguma perguntinha tinha um sobre livros aqui mas o próprio Tales ele ajudou aqui dando já o link do livro embarcado do Rust oficial eu acho que é isso então se não tiver mais uma a gente pode pensar em terminar aqui bom acho que deu para ter uma ideia Cecília agradeço as pessoas acho que elas devem ter percebido que tem um caminho para trilhar que pode ser um pouquinho espinhoso no início mas que tem vários benefícios para a gente no futuro e talvez o que eu acho que foi mais interessante é chamar atenção mesmo despertar curiosidade como eu disse não dá para aprender o Rust em uma hora só se for no Matrix colocando um plugzinho lá na cabeça mas obrigado mais uma vez obrigado Diego também pelo suporte que você tem dado para a gente e vamos ver a gente está talvez volte a esse tema em breve com um foco um pouco diferente eu queria só falar que eu estou embora eu não fale muito estou no duplo acho que se alguém tiver alguma dúvida mais específica quiser conversar sobre algum ponto ou algum tema mais específico me chama lá é um prazer falar sobre isso legal quer dizer mais alguma coisa Diego para a gente finalizar é um só agradecer a Cecília foi extremamente gratificante eu sempre fui um curioso em Rust mas nunca tive nunca tive intenção mesmo minha área é um pouquinho mais alto nível ali mas gostei bastante tá é como como você planou muito bem aí professor Marcelo no início pode ser um pouco espinhoso ali mas a longo prazo pode ser uma excelente opção aí para utilizar não somente com embarcados né pelo que eu observei aí tem um grande contexto aí para ser aplicado e bom agradecer né a a equipe aí dos embarcadores né o time a Cecília e a você Marcelo por por organizar aí e proporcionar para nós aí esses eventos maravilhosos valeu gente muito obrigado em breve está no YouTube cinco Diego passar para a gente aí a gente sobe lá a apresentação aí vai dar mas quem precisa olhar devagar aquele código que se passou rapidão lá dá uma pausa digerir é isso faz para isso para a gente que a gente zipa e deixa lá no vídeo do YouTube eu deixo um link para a informação perfeito então tá bom e aí